Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. Vai começar tudo! Eu sou a lenda. Bora começar! E aí, putiacho? Hello, hello, estou aqui. Aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Poderoso Rubinho. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez, por favor, não vai. Você disse? Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor doce. E aí, João Chegador! Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor doce. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade. Saudade quando invade o peito. A gente quer abraçar também, com muito carinho, toda a galera do joelho total, Marituba. Fechado com o Rubinho. Sensatez. Sensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. É Rupi. Não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor doce, amor. Vai ser, não vai bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Então... Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um ar depois. Então... Abraça-me, amor. Abraça-me. E desse amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Abraça-me, amor. Abraça-me. E a minha amiga Kátia, primeira-dama do Sargento Marcelo, cheguei com a gente. Alô, Kátia! Pela feijoada, hein? Abraça-me, amor. 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 Alô, Marambaia, chega junto! Minha distância me fez desistir. Sonho contigo até sem dormir. Marcela, divide com o seu Ivan, tá procurando, hein? Olhos olhando nos meus. O Ivan da Viajou, da mansão, fora do São Joaquim. Fica, meu Deus. Abraça-me, amor. Abraça-me, amor. Não sei mais viver sem você. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais me dizer E aí? Alô, São Joaquim! A sua história Vou lhe escutar De um amor bandido Amor bandido Amor bandido Ela se foi Pra não mais morar Me deixou tão sozinho Tão sozinho E amor Do gorjinho Na minha vida Tudo Não tenho mais Carinho Sem carinho No amor Bandido Não tive sorte No amor Não foi a primeira Que me deixou O primeiro você nunca esquece Mas se um dia Ela voltar Pra me deixar Ferido Aqui Não Quero Seu amor Bandido Vou procurar Vou procurar E eu Encontrar O amor Verdadeiro Amor De verdade E não Terceiro Júlio Barra E a sua primeira Dama Rubi E não Deu dinheiro Seja real E não Passagem Júlio Barra Só começando Em gorjinho Não sei o que faço Sem você Novo lendário Rubi E quero de volta Só para mim Tenho sofrido Muito Tem sido Tão Ruim Dias e noites Sempre assim Sempre Seu jeito Calado Seu modo De andar Seu beijo Molhado E o brilho No olhar Priba Lucas Coisas que tocam Profundo Agitam O meu Coração E choro Baixinho A dor Da recordação Eu Quero ser forte Preciso Acordar As marcas Do tempo Vai apagar E aí Pernambuco Amar Por amar Então Prefiro Te esquecer Deixei De ser Tolo Pra não Mais Sofrer Amar Por amar É em vão Prefiro Te esquecer Deixei De ser Tolo Pra não Mais Sofrer A noite A noite Já vai E o dia Já vem E eu Tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Será que ela vem O sabor O sabor De meu bem E não vem Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim E vão Viver Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo Tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De ser É doido Meu irmão E o nosso Rubinho Hoje Bem reduzido Vem na manha Aqui na marambaia Respeitando As normas Opa A noite Já vai E o dia Já vem E eu Tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou Outro amor Mas confesso Que não tem O mesmo Saber De meu bem O aniversário Do Marcelo Que não vem Segunda parte Segundo tempo Traz mais Uma cerveja E dois copos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo Tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De chorar Quando a noite Cai No seu quarto A luz Acende E você Se surpreende Com o corpo De mulher De mulher Nesta hora Você Vê que já Não é menina O espelho Se faz DJ Jader Sound De São Julão Da ponta Por isso Que o Júlio Barra Chega cedo Quem será Quem será o homem Que vai lhe amar Primeiro Vai ser Dono Desse Corpo De querendo Por inteiro Mas o que você Não sabe É que eu Desejo Tanto Ser o Dono Desse Corpo Você nem Calcula Quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Quem vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Me bolhou Pene Polteroso Rubi Eu te amo Te quero Te adoro Me bolhou Pene Novo Lendário Rubi O som De todos Os tempos Quem será O homem Que vai lhe amar Primeiro Quem vai ser Dono Desse Corpo Diferente Por inteiro Mas o que você Não sabe É que eu Desejo Tanto Ser o Dono Desse Corpo Você nem Calcula O quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Me bolhou Pene Eu te amo Te quero Te adoro Me bolhou Pene Mais uma Eu te amo O primeiro Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu falei E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia sem você O que eu aprendei Nem eu mesmo Acreditei Sua Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Mas depois De uma semana Quase morro De saudade De vontade De voltar Pra você Uou Não fico Nenhum dia Mais aqui Sem você Tudo errado Sem você E se você Me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro E aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Meu amigo Falcão Ele é a Cris A mulher da Pólvora Já aqui com a gente Saudade de vocês Que gris Agora eu já sei Não posso viver Sem você Sem você Sem você Quem é vivo Sempre aparece Aqui Eu sei que você Tem saudade Quem é que não tem Opa Os palos Domingo de tarde Na casa de alguém Depois de beijar No portão Atrever Pra ser emoção As mãos Descobrindo segredos Dessejo Bem vão Eu sei que você Tem saudade Saudade demais Vem recordar Amarelo No domingo Nada vai mudar Levo você No meu pensamento Eu desejo De logo voltar Como lembrança Me deu um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O som que bate forte O amor é forte Vence barreiras Supera a saudade E eu Nem vejo a hora De estar novamente De regresso Aos braços seus Voltarei Para sempre Jamais Direi Adeus Eu Vou aprender A falar inglês Nós já sabe O português Quero ser importante É São Joaquim Eu Sou filho do Raimundo Lá de Santarém Novo Estrada de Salinas O que você quer? Fala! Quero sair Sempre Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Tu olha a pó Que é o churri Eu Me orgulho De ser Americano Alô, Giliard Vem de bora Alô, Giliard Americano Olha, gente Temos mesas A venda Pra você Hoje Pra sua comodidade Aqui O do São Joaquim Viu? Temos mesa A venda Alô, professor Renato Todo esse tal De cruzeiro E a Kaline Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Já estava escrito Rei dos copos Já chegou Meu amigo Rei dos copos Já com os copos Do rubi Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim João Chegou É a cara de São João da Ponta Amor, amor, amor Amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Você diz Nunca mais Vou mavoar seu coração Já dá o som Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais O aniversário do Marcelão Bora, Marcelo! Sei que errei Quando falei Aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Sei que errei Quando falei Aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Vai, meu irmão! É tão lindo o amor E a gente faz Parece Que o mundo Foi feito É pedrada Fico sem te ver E hoje já começa esse CD Uma saudade Desse jeito, olha Muita saudade da Marambaia! Mais um pra coleção do Júlio Barra! É a coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus O quarto está na penura Tem verdinha no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe E aí, muchachos! Zero a zero! Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar E o coração está acelerado E o teu corpo, Andrei? O meu corpo inteiro O corpo do Andrei Tá tremendo todo Sabe o que é? De ressar De desejo De desejo É o fofo Do Spine Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E uma Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar É no Igarapé Eu vou lhe esperar Vou lhe esperar Vou lhe esperar E aí, cabeça branca Onde é que tá, meu irmão? Vamos juntos Você diz? Me ama, me ama Me ama, me ama Vim que até me engana Alô, Cátia Sabe o que tal da cajadeira Sozinho? Eu sou rubi 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 Essa marambaia inteira canta pro Leite Lorde, meu irmão! Eu sou rubi 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 sugar baby love pra reviver assim sugar baby love sugar baby love não quero te ver triste na suridão não tem mais razão hoje eu sei hoje te encontrei não vou te perder eu quero te amar eu sei o que sou eu sabe também Mais uma noite sem amor Mais uma vez sozinho eu estou Sem terra pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite é a noite do meu fim Júnior Barra e Arrubi Mais uma noite sem amor Mais uma vez sozinho eu estou Sem terra pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite é a noite do meu fim Esta noite eu quero morrer A solidão me tirou a vontade de viver Aqui com a gente um abraço pra você meu dinheiro Esta noite eu quero morrer A solidão me tirou a vontade de viver Tic-tac tá na hora meu amor Vê se não vai se atrasar Eu te sinto tão longe Meu bem Tic-tac bate o coração Um descompasso com o tempo Um descompasso com o tempo e o vento atrás do cheio Mas descobri que hoje você não vem Onde você está Meu amor Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Me diga se não quer mais Explica-me 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 Sei que sou forte e sei que vai doer Oh amor Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Banda Vitória Sucesso Super poderoso Rubi A gente faz o som Você cria as imagens E dança Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerá O meu coração Que já não me amas Que isso é a ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando E a família sob saudade Sempre presente com a gente Vigiliando o aniversário Do nosso amigo Dia em Leite Lorde Aqui no Rubi Sope saudade Chegou Obrigado meu parceiro O Juliard Tamo quase kit Viu Talide de Janderson Bora que o Gordinho Chegou cedo Um beijo Um beijo Um beijo Um sorriso Um sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso A cama pra gente Se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você E o beijo E o beijo Um beijo Um beijo Um sorriso Um sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso A cama pra gente Se amar E se satisfazer Aquela sequência Bom teatro Quando eu tocava No inter Sou de cursa Vai relembrar agora Você, o André O Marcelo E a Kátia Na cama pra gente Se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Então vem Vem me amar Me faz feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Vem me amar Me faz feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você minha presa Como loma Vou te caçar Quero ser o seu amor Vem morar Não tem pra onde fugir Novo lendário Rubi Como preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem olhe pra mim Vou beijar Sua boca Sinto veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Pronto Para você ganhar Credibilidade O que você Prometer Dá-te de cumprir Sem mentira né Marcelo Sem mentira Você vai ficar Bem visto Na sociedade Saudade E verá Que não vale A pena mentir Se você procurar Ser boa gente Saiba que você Não vai mudar o mundo Mas com certeza Olha como é que tá O São João aqui Mostra aí Mostra aí Mostra aí Se você procurar Ser boa gente Saiba que você Não vai mudar o mundo Mas com certeza A terra é um canal Eu logo te dizer Uma coisa Leite Lorde Todo mundo Todo mundo cerra Todo mundo falha Escapa um Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Segura a sua dobra Meu amigo Valdo E a Damiana Já aqui com a gente Um abraço pra você Alô Flávio Alô Cássia Como um vento Sopra o mar Sinto um tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo Da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou prazer Na estação do nosso amor Do noverno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver O Gilmar Boy Chegou cedo hoje E aí Gilmar Você foi conhecer o prazer Quando estamos sozinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo O amor e o esquecimento São dois passares noturnos Navegados pelo tempo Muito além de um grande mundo E renasce o fogo E o Aranha Nós somos as da saudade Homem do Estado Bom Quem queima a casa fora A vida a mente É só serpente É uma mulher Silencia o mundo Mas grita no meu arco Faz parar o tempo na parede Sai da mão pra ver a gente no interior Se esquece do chocolate E volta na TV Me esquece do chocolate E volta na TV Quero lhe falar do meu amor 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 E o berço do Casa Samba, hein? Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte E a gente vai lembrando você que ainda temos mesa à venda Apenas 10 reais Procura o Zilliard aí no bar Mesa apenas 10 reais, viu gente? Eu vim andando pela areia do deserto Vamos fazer um arroz hoje, vamos fazer um arroz Só não podem colocar as mesas aí no meio Pra galera que tá afim de dançar, viu gente? Só afastar um pouquinho pra lateral E tomar todos Se quiser vir aqui pra areia vipo Tem muito espaço aqui próximo do rubim Eu rasteava os seus passos Eu caçava os seus abraços Eu queria o seu calor Pra te encontrar Eu fiz coisas que você não acredita Te procurei até numa venda de odaliscas Meu amor Quero lhe falar do 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 meu amor Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma E as lágrimas 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 Que invade meu coração Lágrimas Lágrimas Palavras Está aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai ou não vai? Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você O aniversário Não me mande embora Nós estás teu amante Meu amigo Considerado João Seguidor Eu sou o seu homem Vamos junto João E te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Obrigado, rei dos copos! Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Você quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Hoje eu queria Ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Segunda parte Do aniversário Do sargento Marcelo Eu sou seu motorista Já bebemos todas Ainda vamos continuar bebendo Vamos amanhecer Ainda vamos comer aquela Aquela feijoada Aquele vatapá Seis da manhã Por lá Eu sou aquela visita Rasca lençol Rebelião Meu prestílio Vamos, João E aí E os passageiros Da nave Bandeira bonita Desde 2002 E a frente O Leite Love Essa todo mundo sabe Quando você pediu Pra terminar E aí Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar Todo mundo sabe cantar Só o Pablo Que não sabia cantar essa Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Silva da Marambaia Tá no setor dele Meu irmão Fala Silva Eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Se o Silva chegou A búfala também chegou Te enganar A de você búfala Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Um sinal desse aí Mora dessa Não é? Agora pegou Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja Pois a gente faz esse negócio aí No palco Tá bom? Tá bom? E aí? É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Quando o sol chegou Glareando o dia Foi pra me socorrer Da noite que eu vinha É que na marambaia Tudo ficou Entre nós dois Numa noite claro E o claro da noite Vem depois O que aperta o peito É o tempo É o cheio O amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva da tarde O espaço a vida É sempre assim Eu te procurei Te achei em minha Solidão A minha solidão A minha solidão O Dondinho chegou Peguei pra cantar Na beira de rio Meu coração Não dei a saudade Te buscar Pra perto de mim Só pra recordar Se eu debrucei Tu sobre meu verso Violão Um beijo no tempo Segurei E guardei pra você Aqui Essa é uma história De um novo heró Cabelos compridos A bola no tempo Pela estrada No seu caminhão Travada no peito A sombra De um dragão Qual era o teu sonho Estopa Tinha um sonho Ir pra Nova York Roubar uma namorada Mas nesse é o caminho Maurício Doce Priscila Reis Cadê o Josué Mas enquanto Isso E aí Checo Tudo bem? Saudade Vai 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 O Henrique Amônica Vem Vem Feliz da vida Que tá no quadrangular Começou hoje já Viu? Era show Tem confiança Pra ti Falcão Essa é uma história De um novo heró Cabelos compridos A rolar no tempo Pela estrada No seu caminhão Travada no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada E amigo Cabeça branca Tá aqui só de boa Um abraço pra você Meu irmão Mas enquanto Isso Na estrada Saudade Vai 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 Saudade Vem 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 Aqui na Marambaia Novo Lendário Rubi